Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Noca. Para quem me conhece, Noca sou. Hoje aqui na casa da Noca, depois de uma grande tragédia em Botucatu, eu venho aqui mostrar esse vídeo com essas lindas catileias alba, né? Que estão aqui ainda, felizes, sofronites. Foi tão triste, gente. Botucatu inundado. Que tristeza. Ah, mas olha só. Vamos para buscar o que nos realiza. Olha só a minha sapatinha de judia, como tá feliz. A água pra ela foi felicidade, né? Nem tudo é perfeito. Para nós, talvez tenha sido uma tragédia, mas para as plantas, olha que linda. Olha aqui, ó. Bora lá subir e ver as coisas bonitas. Olha o meu brinco de princesa. Que lindo que ele tá. Feliz. Ah, que gostoso. Esse outro aqui, ó. Uns fala saia de baiana, outros brinco de... É tudo lindo. Olha como tá a terra lavada, gente. Mas choveu. Eu pensei que eu ia perder. Olha a minha flor de açafrão. Olha o... Tanto que foi... O chão tá encharcado. Olha as minhas flores de açafrão. Que felizes que elas estão. Lindas. Todas bonitas. E aqui, ó. Olha que lindo. A minha falhanópolis, que eu coloquei na chuva ontem. Pra ela se molhar, tomar banho. Olha as raízes, todas felizes. Olha as minhas... Belezinha. Bromélia, né? Olha o chão, gente. Tudo encharcado. Foi horrível. Olha que linda. A minha... Olha aqui a minha Júlia Conceição. Brotando. Pus ela bem no cantinho do cachepô. Olha que broto mais lindo que ficou. Essa é a minha Júlia Conceição. Esse cataceto, gente, nasceu bem diferente. Olha que lindo. Ele tem as bordinhas pretas. Tá vendo? Ele é muito diferente. Olha que lindo. E vem vindo mais. E tem outra haste também. Essa outra haste aqui, ó. Tem um monte na sua pontinha. Esse é outro. Outro cataceto. Olha o tempo. Como nós estamos morrendo que vem essa água aí que tá armando de novo. Olha. O chão tá lameado. As minhas suculentas aqui no tempo. Olha. Eu nunca tinha visto uma florzinha dessa numa suculenta. Fiquei tão encantada, alegre hoje de subir aqui e ver essas belezinhas. Ó, gente. Olha que lindo. Ó, gente. Eu vou mostrar também a planta que vai ser ganhado na promoção da torta. Tá bom? Eu já plantei ela. Ela tá linda, 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 linda. Olha o rabo de macaco. Quer ver? Já, já, já eu mostro pra vocês qual vai ser. Agora que nós entra lá na estufa. E aqui, gente, quero mostrar pra vocês. Opa. Olha só que lindo. Olha. Eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, isso. Olha que coisa mais linda, gente. Muito linda ela. Dá vontade de falar. Vou ver mais um pouco. Olha. Que coisa mais linda de raiz dessa falhanópolis que eu pus de cabeça pra baixo. Olha. Olha só. Ela já se encontra. Olha que bonita. Raiz perfeita. E essa belezinha aqui? Olha. Parece o sol lá na mata, saindo. Olha que bonitinha, gente. Olha. É de firmar. Olha. Quanto leãozinho, mico leão dourado. Olha só que bonitinha. Eu acho ela, sim, um encanto. Que bonitinha. Gente, compartilha. E se inscreva pra participar dos sorteios. Olha como está inundada a minha estufa. Graças a Deus, esse muro aqui não caiu. Olha. Que coisinha mais linda do mundo. Que belezinha. Que belezinha. Ai, hoje eu, graças a Deus, eu tô mais feliz por isso. Por isso. Pensei que ia cair, gente. Pensei que ia cair, gente. Tudo esse muro. Tudo isso daqui. Porque derrubou dos meus vizinhos tudo. Mas não. Eu... Ó, essa daqui vai ser a que eu vou dar. É... No sorteio da torta. Uma. Tá vendo? Olha, gente. Que micro. Olha só. E aqui ainda tem, sabe, do outro lado? As que vão abrir ainda. Que belezinha. Então, eu vou dar aquela lá na torta. Duas espécies e uma híbrida. E vou dar todos os... Que vai torta, essência, enxofre, né? E é... Olha essa que linda que eu plantei. Que bonita. É... Aqui, ó. Essa daqui vai parar o sorteio da torta. Olha como ela tá linda. Eu plantei. Eu plantei ela pra... Pro ganhador. Ela fica enorme. Imensa. Olha a semente. Olha só que bonita essa catiléia menina que eu plantei. Tá linda. Tudo aqui tomou chuva brava, gente. Porque veio à tona. A minha flor de cera aqui, ó. Escondidinha. Então, gente. Se inscrevam. Compartilhe. Porque vai ter dois sorteios da dádiva da noca. Olha, eu mudei a minha... 60 anos na família, essa orquídea. Mudei nesse toco novo. Ela vem vindo que vem. Ó. Essa falhanópolis aqui. Olha a haste dela. Depois que eu mudei ela de cabeça pra baixo. Ela solta ao contrário. Eu vou virar ela aqui, ó. Pra vocês verem. Que coisa mais linda. Olha só que bonita. Ela fica intacta. Não pega bactéria. Porque tá no toquinho. As raízes estão lindas. Maravilhosa. Ó a haste de flor dela. Isso vai ser show de bola, hein? Ó. Tá vendo? E a água não para nela. Isso que é importante. Eu vou pendurar ela. Pra vocês verem como que ela fica. A água bate e ela tá em chuva plena, viu? Porque eu coloquei ela antes da tempestade aqui. Ó. A chuva bate. Tá vendo, ó? Ó a haste dela. Tá? A chuva bate e escorre. Ela tava toda debilitada. Que o Manoquita trouxe aqui pra Noca cuidar dela. Aqui tá a minha enciclia. Tantos dias abertos aqui na chuva. Gente, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem. Faz um comentário. Nem que for oi, Noca. Pra vocês participarem da dádiva da Noca. Não importa o vídeo. A Noca vai pegar o nome por nome. Aí vai ficar lá. Todo mês a Noca vai fazer dois sorteios da dádiva da Noca. Não ganhou esse mês? Ganhou mês que vem. Olha a minha estufa como tá. Toda encharcada. Olha. Então, gente. Tá difícil até de eu enviar a mercadoria. Porque eu tô com medo. Entendeu? É... De cair caminhão pra estrada. Tá tudo aqui as... Olha que lindas as raízes. Ai, meu Deus. Como eu sou apaixonada pelas minhas meninas. Que coisa mais linda do mundo. Olha essa vanda no toco aqui. Então, gente. Aqui em Botucatu, olha o Espiritinho Santo. Que lindo. Olha que bonita. Eu só sou feliz aqui dentro. Olha essa oncídio. Olha o pendão. Vai, vai, vai. Chega na ponta. Um bum de botão. Olha meus bubo filo. Olha minhas micro. Eu amo, viu, gente. Esse lugar aqui. Olha. Olha essas raízes. A torta da noca é pura lindeza mesmo. Não tem pra ninguém. Olha essa vandácea. É outro tipo também. Olha essa daqui, gente. Que dá florzinha na folha. Olha que bonitinha. Então, gente. Compartilhem. Curtam. Pra vocês participarem. Não ganhou esse mês? Ganha o mês que vem. E saibam sempre. Que na vida de cada um de nós. O que importa é esses momentos aqui, ó. Essas belezas. É um vegetal da orquídea bonito. Não precisa ter flor, não, gente. Olha, um entrelaçar de raiz. E o que mais? Uma vanda que nunca vai... Olha, sofronites. Aquela vandinha ali. Olha, gente. Um micro. Tudo isso daqui é o que importa. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. A vida nos prepara ciladas. Mas nós continuamos vivos com as nossas orquídeas. Muita gente perdeu tudo, gente. Tudo, 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 tudo. E tá glorificando a Deus. Nós também temos que ser assim. Ser como a raiz da orquídea. O broto. E... Olha, que pendão. Olha que planta. Que vegetal. Temos que ser fortes. Como a orquídea. A orquídea na mata pega fogo. Ela renasce da cinza. Olha esta raiz. Que coisa mais linda. Olha só. Que chuva de raiz. Por quê? Deus é bom e nos enraíza. E cheio de misericórdia. Eu vou ficando por aqui com essa raiz linda. Entra lá no site. Tortadanoca.com Você vai participar também da... Dádiva e do sorteio da noca. Beijos.